A minha casa é o lombo de um cavalo A minha sina é correr todo esse chão A minha voz tá no sopro do berrante O meu escudo é a minha oração Saravá os boiadeiros Retro, mão baixeiro Saravá os boiadeiros Retro, mão baixeiro A minha casa é o lombo de um cavalo A minha sina é correr todo esse chão A minha voz tá no sopro do berrante O meu escudo é a minha oração Minha boiada é minha companhia Noite e dia correndo este setão A minha fé tá na ponta do chicote Boiadeiro é braço forte É guerreiro do setão Filho do vento sou guiado por olhar Em minhas batalhas pai Ogum vem me valer Fui nomeado boiadeiro de Oxalá Sou sete laços venha aqui lhe proteger Filho do vento sou guiado por olhar Em minhas batalhas pai Ogum vem me valer Fui nomeado boiadeiro de Oxalá Sou sete laços venha aqui lhe proteger A minha casa é o lombo de um cavalo A minha sina é correr todo esse chão A minha voz tá no sopro do berrante O meu escudo é a minha oração Sá lavar os boiadeiros Dentro, mão, machete Sá lavar seus sete laços Dentro, mão, machete 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 Obrigado.